Mais uma ação do criminoso da lanterna. A gente vem mostrando as ações dele aqui na TV Tribuna há mais de um mês. Desta vez, o homem que sempre age da mesma forma, invade os locais rastejando e utilizando uma lanterna para roubar objetos, entrou num estabelecimento no bairro da Imbiribeira. Geralmente, é sempre na mesma localidade que ele age. Inclusive, ele estava com a mesma roupa que utilizou numa ação recente. Veja aí. O homem que usa uma lanterna e a mesma roupa para cometer furtos no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife, voltou a agir. E do mesmo jeito. Repare que é assim que ele entra no estabelecimento, começa a rastejar. Contando com a ajuda da lanterna, ele vai até um móvel e retira um computador. O material é deixado no chão. O criminoso só levanta para subir a escada. Na parte de cima, ele volta a vasculhar tudo que ver pela frente. O criminoso vai para outro local, onde continua a procura do que furtar. Rastejando de novo, o homem foge do imóvel, levando dinheiro e objetos. Falou de R$ 2.150,00, objeto como dois celulares, ele levou também um par de sapato. Foi um cara bem astuto. Passou muito tempo dentro do ambiente, onde foi mais de 20 minutos, bem a mais, quase 40. E teve lugar que ele foi filmado, como a gente viu, reportagem, que o alarme tocou. E ele lá, normalmente, dentro do ambiente, andando e sabendo que a insegurança vai continuar, que ninguém vai fazer nada sobre isso. Eu não sei se essa lanterna foi para dificultar a visão dele, mas deu para reconhecer em imagens de outras filmagens, que é a mesma pessoa que vem agindo no mesmo bairro aqui, nosso. O homem também reclamou da segurança pública na região, que até agora não conseguiu prender o criminoso da lanterna. Gostaria muito que esse rapaz fosse pego, para acabar com essa, realmente, tipo, é uma violência ao nosso dia a dia, à nossa vida, né, particular. Nossa segurança hoje está meia falha. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, em que policiamento, realmente, aqui é difícil, até ver nessa área onde a gente estamos agora. Nós temos essa dificuldade. Sobre a insegurança na localidade, a Polícia Militar informou que não registrou, através do 19º Batalhão, que atua na área, o registro da ocorrência, mas que o policiamento na Imbiribeira é realizado pelo GAT, com rondas, com abordagens, e o local tem recebido reforço de ações especializadas na busca da diminuição de crimes violentos contra o patrimônio, que resultou, segundo a nota, neste mês de maio, uma redução de 19% no número desses crimes, se comparado ao mesmo período do ano passado. A Polícia Militar orienta também que a população, sempre que notar alguma movimentação estranha em suas comunidades, acione as forças de segurança, através do 190 da Polícia Militar, ou prestando uma queixa, posteriormente, na delegacia da Polícia Civil do seu bairro.